Prepara um molho bechamel, começando por derreter margarina. De seguida, peneire farinha para dentro do tacho. Acrescente meio litro de leite e mexa bem, antes de temperar com pimenta, sal e noz-moscada. Vá mexendo até obter um molho espesso. Pique uma cebola e leve a alourar. Pique também um pimento amarelo e deixe refogar. Depois, introduz o bacalhau em lascas. Tempere com sal e pimenta. E passados 5 minutos, junte o milho e os espinafres. Envolva tudo e quando os legumes estiverem cozidos, desliga o lume. Regue com o molho bechamel e deixe arrefecer ligeiramente. Aqueça o forno a 180 graus. E finalmente, monte os travesseiros recheando quadrados de massa folhada com o preparado de bacalhau. Enrole a massa cuidadosamente. Disponha num tabuleiro e pincel com gema de ovo, antes de levar ao forno durante 15 minutos. Sirva com uma salada bem fresca e descansa o seu apetite nestes deliciosos travesseiros de bacalhau. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti